Meu xodó de Pernambuco, o xodó do Brasil Eu chorei, sofri Não me olhe sem amor, não me vejo sem você Aonde estará aquela que me amou? Dói no coração o fim do nosso amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor É grande a solidão, sem ter você aqui Perdoe meu coração, que jamais te amou Mas chorei por ti Sofrerei sem ti Não me olhe sem amor, não me vejo sem você Aonde estará aquela que me amou? Dói no coração o fim do nosso amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Não acreditei que você deixou Dói no coração o fim do nosso amor Seguirei sem teu amor, não me vejo sem você Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor